Like, nova produção de Pedro Damián. Será exibido no SBT? Saiba agora! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! De acordo com o site UOL, a direção do SBT está decidindo se a emissora exibirá ou não a novela Like, novo projeto de Pedro Damián, responsável pela adaptação mexicana do sucesso Rebelde. A trama será estrelada por atores de diferentes países, com a finalidade de formar um sexteto musical, tal como Rebelde. A Televisa deseja que a trama adolescente seja exibida em diversos países, inclusive no Brasil, conforme informado pelo jornalista Flávio Rico. A emissora de Silvio Santos pode dar grande visibilidade à trama, que já possui uma faixa dedicada às novelas mexicanas em seu horário nobre. Os diretores da produção passaram pelo país e selecionaram o brasileiro Flávio Nogueira, que conquistou uma vaga na novela, superando cerca de 6 mil concorrentes. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre o Flávio Nogueira, então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, que você pode conhecer mais um pouco sobre ele, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades, deixe o seu joinha, conheça nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri